Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí, assim com abundância. Sempre eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que você desfrute dessa paz, dessa alegria, desse conforto, dessa segurança, dessa proteção. Que maravilha saber que tem um Deus que cuida da gente. Isso é forte demais, é muito, muito bom. Então, se inscreva no canal, confira a sua inscrição, se você está realmente inscrito. Acione o sininho para receber as notificações, dá um like se você gostou. E deixe o seu comentário aqui. Primeiro que vai edificar demais a gente, medifica, faz bem demais. Gente, mostra que passou por aqui, pelo menos uma mãozinha, por favor. E além disso, cada like, mensagens, você vai estar contribuindo para que esse vídeo tenha, mais pessoas vão ter acesso, um alcance maior. Então, essa é a ideia, é isso que a gente quer. E você pode contribuir, também passar para frente e evangelizar através desse trabalho, como tantas pessoas têm feito. Se tem sido benção para você, passa para outras pessoas. Nós estamos muito gratos, porque daqui a pouquinho, domingo, nós vamos dar início aos 52 dias. Você sabe que é um tempo de mudança. Eu falo que é um portal que se abre de restauração. Então, a unção, que é derramada sobre nós, é de restauração. Nós vamos estar debaixo dessa unção. E é por isso que tantas restaurações acontecem. Porque é um tempo de restauração. Um período de restauração. E eu quero que isso entre no teu espírito, porque é possível viver restituição, restauração de vida. Eu lido com isso o tempo todo. Eu vejo o que Deus faz. É por isso que eu falo com tanta animação. E eu estou muito, sempre entusiasmada, empolgada. Porque eu sei o que Deus faz. Eu vejo as mudanças acontecendo. Elas acontecem. As pessoas são transformadas. Renovação mental. Transformação de vida. Gente que chega sem esperança nenhuma. E a gente vê a mudança. As mudanças acontecem. Deus não mudou. Ele é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é poderoso para fazer. Tudo que você tem que fazer é se curvar. É crer. É dar passos de fé. É se posicionar. É se dar essa oportunidade. É se abrir para Deus. Aproxime-se de Deus. Ele vai se aproximar de você. É buscá-lo. Se esforça. O que eu vejo também é que algumas pessoas dizem, ah, eu quero mais. Elas não se esforçam. Nós precisamos nos esforçar. Se esforça. Busca a Deus de todo o seu coração. Busca a Deus de verdade. Por que o mundo está um caos? Por que não busca a Deus? Por que tem tantas pessoas com uma vida bagunçada? Por que elas não buscam a Deus? Por que tem tantos crentes vivendo uma vida, assim, sem avanços? Por que não buscam a Deus seriamente? Não buscam a Deus de todo o coração. Falta uma fé séria, sincera, convicta. Falta um posicionamento firme. Tem muita religiosidade, tem muito blá, blá, blá. Sabe, os cristãos estão muito emocionais. É muita emoção, sentimentalismo. O justo viverá da fé. E não por emoção, não por sentimentos. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos ler mais Hebreus 11. E ver lá, aqueles heróis da fé. Gente que abriu mão, que enfrentou, que guerreou. Que se puxionou firmemente. A fé agressiva de Abraão. Que tomou decisões radicais até de entregar o próprio filho. Então, eu vejo as pessoas dizendo que querem, querem. Mas, só fazem o que é fácil. E quando você faz o que é fácil, você permanece fraco. Nós vivemos uma geração de gente fraca. Dominada pelo vitimismo. Gente que não está dando conta de nada. Mas, quando você chega perto, é só emoção. Vive a base de emoção. Não pode ser contrariada em nada. E nada. Você não pode falar nada. Nada. Às vezes, nós vimos isso. Uma pessoa acabou de sair de um culto poderoso. Deu glória a Deus. Cantou. Engrandeceu a Deus. Na saída do estacionamento, ela está brigando. No primeiro teste. Na primeira experiência. O testezinho ali. Só de sair. Ela já está brigando. Ela já está nervosa. Ela já está alterada. Ali ela mostra que não entrou nada. Que ela é a mesma pessoa. A mesma. Gente que entra na igreja, o celular está tocando, está atrapalhando outras pessoas. Se você falar para ela desligar o celular, ela fica chateada. Você vê que ela é tão autocentrada, egoísta, que ela não pensa no coletivo. Ela não pensa no próximo. Ela é egoísta. O que vale é o bem-estar dela. Se ela está na igreja, ela está com o bebê. Tem escolinha para quê? Para acolher as crianças. Porque as crianças precisam ter um ambiente para elas. As crianças precisam ter um ensino adequado para elas. Se você mantém uma criança na nave, a culpa não é da criança. Quando ela quer brincar, ela chora, ela quer andar. A culpa não é dela. Então, nós não vamos ficar chateados com as crianças. Mas os pais não podem ser egoístas. E que um egoísmo que só vale o que eu penso. Então, se você fala para uma mãe, a senhora não quer que eu leve a criança para a escolinha? Ela não gosta. A senhora não quer ir para o berçário com a criança? A senhora acompanha dali? Ela não quer. Ou seja, ela quer ficar onde está todo mundo. E ela não se importa em distrair as pessoas. Ela não se importa. E se você fala com ela, eu também não vou mais na igreja. Quem vai perder com isso? É você. É só sua vida. Seu filho. Olha que exemplo. É assim? Então, toda vez que o seu filho se deparar com alguma coisa, esse é o exemplo que ele vai ter de você? Vou embora. Vou abandonar. Eu vou fugir. Não quero saber. Que se dane. Mas tudo bem. Tá bom. Você vai embora da igreja. Você sai do culto. Sai no meio do culto. Pisando duro. Quem perdeu com isso? Deus? Não. A igreja? Não. Quem perdeu? Você. Você. Você que não passou no teste. Você que não foi humilde. Você que foi arrogante. Você. Você. Só você perdeu. Ninguém mais perdeu. Entendeu? Você perdeu. Ah, você quer permanecer com o seu egoísmo, com o seu orgulho e fazer as coisas ao seu modo? É um problema seu. É a sua vida que está indo para o ralo. É a sua vida que está gemendo de tanta humilhação. Porque você quer as coisas ao seu modo. E você não quer ser contrariado. E você está criando uma nova geração para não ser contrariada. É assim. E você acha que Deus vai abençoar. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, às vezes, nós estamos testados em coisas que não estamos vendo. Mas o orgulho, a arrogância, estamos cheios de nós mesmos. Religiosidade, emocionalismo. Dando mau exemplo para os filhos. E criando mais uma geração de gente fraca. Gente que foge. Gente que não enfrenta. Gente que não aceita ser contrariada. Onde nós vamos parar com isso? Então, é o que eu vejo acontecer. Porque a gente fala, ah, o mundo está uma bagunça. Mas tem crente que está assim. A vida de muitos crentes está também uma bagunça. Gente que se apresenta como de Deus. Que está vivendo. O lar é uma bagunça. O lar é um escândalo. A vida financeira é uma bagunça. A vida familiar é uma bagunça. A vida da pessoa é uma bagunça. A cabeça dela é uma bagunça. O interior dela é uma bagunça. Está tudo uma grande bagunça. Está igual Israel. Quando aqui, vamos ler aqui. Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Recalias. Num mês de Qisleu, no vigésimo ano. Enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Essa era a nação o quê? A nação mais religiosa do mundo. Quando Jerusalém é a cidade santa. Olha como é que estavam os habitantes de Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram. Quem sobreviveu ao cativeiro e está lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas. Olha aqui. Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele ficou desolado porque ele pensou, meu pai, olha a vida desse povo. Dos meus irmãos. Olha como é que estava. Os moradores, a vida dos moradores de Jerusalém, a cidade santa. Uma humilhação, os muros no chão, uma vergonha. Os que sobreviveram ao cativeiro, está aqui, passam por grande, não é pequeno não. Grande sofrimento e humilhação. Mas por quê? Quem era o Deus dessas pessoas? O Deus vivo. Que fé esse povo praticava? Uma fé no Deus vivo. Mas uma fé sem resultado. Uma fé sem avanço. Uma fé que não mudava nada. E assim está muita gente, tem muita gente vivendo assim. Em grande sofrimento e humilhação. Está tudo uma bagunça. Nada anda. Um dia uma senhora, eu ainda estava na Celso, ela subiu no altar, quando estava passando. E ela falou assim para mim. Bispa, eu sou crente há 37 anos. Eu perdi um filho que foi morto por traficantes. E os meus outros filhos. Eu estou com um outro na cadeia e tenho mais dois nas drogas. E uma filha na prostituição. Ela disse, eu sou crente uma vida inteira. Mas sabe o que ela disse para mim? Só que eu só estou conhecendo o verdadeiro Deus agora. Foi exatamente no 52 dias. Eu estou conhecendo Deus agora. Porque eu pratiquei uma fé religiosa a vida inteira. E assim, uma fé que não me levava a lugar nenhum. Eu fui uma julgadora. Eu passei a minha vida julgando a vida dos outros. Quem era de Deus, quem não era de Deus. Quem é para o céu, quem não é para o céu. Eu achava que ser crente era só o cabelo. Não cortava o cabelo. Usava um determinado tipo de roupa. E assim, eu fazia mil movimentos. Gritava, chorava e sapateava na igreja. Mas a minha casa é uma bagunça. Ela disse para mim, eu moro num barraco. Agora que eu dei uma melhoradinha. Ela disse, eu não consigo. Eu trabalho uma vida inteira de segunda a segunda. Ela disse, eu faço trabalho de diarista. E assim, de segunda a segunda. Tem dias que eu consigo, se eu consigo uma outra casa para passar roupa ou para limpar. Eu estou lá. Ela disse, eu sou dizimista. Mas assim, é uma miséria. Minha família é toda arruinada. Essa foi minha... 37 anos. Um filho morto, outro na cadeia, dois nas drogas, traficando. Uma filha na prostituição. Sem contar que parece que ela tinha... Eu não lembro agora, mas ela... Inclusive, um dos netos estava ali com ela. Ela disse, eu estou conhecendo Deus agora. Eu nunca aprendi realmente a lutar. E desfrutar. E buscar. E possuir as bênçãos de Deus na minha vida. E ela disse, eu quero mais orientação, porque eu não quero terminar assim. Eu não quero. Pois passou um tempo, essa mulher passou. Eu falei... Conversei com ela. Falei, ouça as mensagens e possua na sua vida. Essa senhora deu o testemunho. Ela conseguiu um emprego na casa de uma família, onde ela ia trabalhar menos. De segunda a sexta. Não ia precisar. O salário que ela ia ganhar era tão significativo, que ela não ia precisar trabalhar no final de semana. Porque ela queria, ela sonhava com isso, em vir evangelizar. Começou a vir evangelizar. O filho que estava na cadeia, saiu. Um dos filhos começou a vir com ela. A filha começou a vir com ela. E só faltava o outro. Vir também. Ela começou a ver resultados que ela nunca tinha visto na vida dela. A vida financeira dela, a saúde dela, mudou. A casa dela mudou. Foi mudando. Por ela ter conseguido esses patrões que ela conseguiu, que ela foi trabalhar na casa dessas pessoas. Eles foram tão generosos que ela disse que foi Deus na vida dela. Porque não tinha explicação. Ela, por intermédio deles, ela foi morar numa casa. Uma casa bonitinha, arrumadinha. Com tudo certinho. Então, assim, a vida dela foi tomando outro rumo. 37 anos. Cristã, mas no mesmo lugar. Mas exatamente o que ela falou. Só religiosidade, emocionalismo. Focada na coisa errada. A casa, uma destruição, a saúde. A vida não ia. E quando ela começou a buscar a Deus de verdade. De coração. Com sinceridade. Com visão. Com inteligência. Buscar a Deus. Se relacionar com Deus. Dar passos de fé. Honrar a Deus. A vida dela começou a tomar um rumo. Completamente diferente. Conseguiu um bom emprego. Conseguiu uma casa. Que ela se mudou para essa casa. Os filhos começaram a vir com ela. Então, assim. Esse filho que estava na cadeia. Já tinha sido. Já tinha cumprido a pena lá. Mas não saía de jeito nenhum. Estava lá. Não liberavam ele. Ela botou nos 52 dias. Ele foi liberado de forma inexplicável. E assim. As coisas foram sendo transformadas. Então, eu lembro da história dessa senhora. Grande humilhação e sofrimento. Grande. Passam por sofrimento. Por uma grande humilhação. Gente que está aí. Passando por sofrimento. Sofrendo. Uma humilhação. Um desespero tão grande. Mas a fé é essa. É totalmente emocional. Religiosa. Não produz resultado nenhum. Mas quando nós começamos a buscar a Deus de todo o nosso coração. Com sinceridade. Com verdade. E nos jogamos nele. E quebrantamos o nosso coração diante dele. E chega de religiosidade. Chega de ceder a tudo que sentimos. Chega de depender de sentimentos, de emoções. Vamos depender da fé. As coisas começam a tomar outro rumo. E essas pessoas começam a buscar a Deus de uma outra maneira. A deixar a palavra entrar. A absorver a palavra. Ela disse. A minha mente foi renovada. Ela disse. Eu entendo a palavra. Eu passei a minha vida inteira sem entender a palavra. Eu falava de coisas que eu não sabia. Eu tinha um coração endurecido. Cheio de mágoa. De revolta. Há uma coisa que essa mulher disse. Ela disse. Eu não queria admitir. Mas eu descobri que eu tinha uma mágoa contra Deus. Porque eu falava para ele. Eu te sirvo há tanto tempo. E minha vida está desse jeito. Porque o Senhor não faz na minha vida. Ela disse. Eu não entendia. Que eu precisava crer. Que eu precisava dar condições. Ela disse. Ninguém disse isso para mim. Então, por favor. Em nome de Jesus. Estava aqui em Jerusalém. E os moradores de Jerusalém. Uma vergonha. Uma humilhação. E esse povo buscava o Deus vivo. Mas era uma fé que não movia ninguém do lugar. Mas quando Neemias. Este homem cheio de Deus. De uma ousadia. Decidiu sair daquele lugar bonito. Da fortaleza de Suzã. E foi para um lugar feio. E investiu a fé dele ali. E os esforços dele. E encabeçou aquela restauração. Aquilo que estava lá. Por cento e vinte anos. Foi restaurado em cinquenta e dois dias. Eu não sei quanto tempo faz que você está no mesmo lugar vivendo a mesma situação. Mas Deus pode restaurar. Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer. Se você é o buscar de todo o seu coração. Se você se abrir para ele. E decidir desaprender e reaprender. Porque é o que eu ouço de muita gente. E é o que eu prego. A gente tem que ter a capacidade de aprender. Mas de desaprender e reaprender. E muita gente chega na igreja e entende isso. Eu preciso desaprender e reaprender. Eu preciso me desintoxicar. Eu preciso tirar essa capa. Essa roupa religiosa. Eu tenho dependido não da fé, mas de uma... Eu tenho vivido uma fé emocional e não uma fé viva. E nós precisamos praticar uma fé viva no Senhor. Porque senão a nossa vida não caminha. A nossa vida não anda. Nós precisamos levar as coisas de Deus com seriedade. Nós precisamos dar passos de fé na nossa vida. Levar as coisas de Deus com seriedade. Porque tem gente que diz assim. Não, mas eu já busquei. Não sei porque a minha vida não vai. A falha nunca está em Deus. Acontece que as pessoas falam que buscam. Mas elas não buscam de todo o coração. Elas não se esforçam para Deus. Elas não se jogam em Deus. Elas não se determinam em Deus. Elas vão até um ponto. Elas fazem o que dá. Elas estão cheias delas e não estão dispostas. A um esvaziamento. Elas precisam se esvaziar. Elas vivem para analisar, para criticar, para julgar. Estão cheias delas. Tem as opiniões delas. A vida está uma derrota. Mas outro dia um médico me contou. Ele trabalha na UTI. E ele contou que, ele viu que um senhor ia morrer. E ele, ele é católico. Mas ele disse assim, e ele me acompanha. E ele fala, ele falou, eu aprendi, bispa, com você muitas coisas que eu não sabia. E eu achei muito interessante que naquele momento ele foi impulsionado. E ele falou, não, a bispa fala que a gente tem que levar as pessoas a confessarem. Nem que for na última hora. Igual aquele, o malfeitor da cruz que foi salvo na última hora. É possível uma pessoa ser salva se ela crê em Jesus. E ele fala, eu creio em Jesus. Ele está sendo trabalhado e etc. Ele diz, eu creio em Jesus. E quanto mais eu tenho ouvido a palavra, mais eu tenho crido. E eu quero isso para a minha vida. E ele foi lá e falou com o senhor. Senhor, ele viu que o homem ia morrer. Ele falou, trabalhando na UTI muitos anos, a gente sabe quando a pessoa vai morrer. Ele falou, a gente percebe quando ela está para morrer. E aí ele disse, vamos, ele falou assim, vamos rezar um pai nosso? O homem disse, não. Ele falou, meu senhor, o senhor está prestes a dar o último suspiro. O médico. E ele me contou isso, ele falou que ele enfrenta problemas lá, porque o chefe dele vive ficando bravo com ele. Ele falou, isso aqui é ciência. Isso aqui não tem a ver com religião. Não põe religião aqui. Mas ele falou, não aguentei. Eu fui impulsionado naquele momento. E ele falou, vamos orar um pai nosso? Senhor, vamos orar um pai. Pegou na mão do homem e falou, vamos orar um pai nosso? E o homem disse, ele falou isso com o homem. O homem repetiu pela terceira vez. Não fechou os olhos e morreu. É forte, né? Eu tenho uma história assim, que um dos nossos bispos foi num hospital que tem em São Paulo, que as pessoas são levadas pra lá, só pra terminar os dias, pessoas que já estão no estado terminal. E alguém pediu, sabendo desse caso, pediu que nós fôssemos lá visitar. E ele foi. E ele começou a pregar pra esse homem, e pregou, pregou, e o homem calado, fechado. Quando ele terminou de pregar, ele falou assim, o senhor crê em Jesus? Ele falou, não. Ele falou assim, escuta, o senhor sabe, o senhor sabe o seu estado? Ele falou, eu sei. Eu sei. O senhor não quer confessar Jesus, recebê-lo como seu salvador, e poder passar a eternidade com o senhor? Ele disse, não. Esse bispo trabalha comigo. Ele disse, não. Esse bispo voltou de um jeito, era visível você ver o abatimento dele. Porque ele levou um choque. Pois ele pregou, pregou, pregou pro homem, e a resposta do homem no final foi, não. E aí por fim, o homem, ele perguntou pra ele, eu posso pelo menos orar pelo senhor? O homem ficou quieto, e só fez assim com a cabeça, só movimentou, ele fez uma oração pro homem e foi embora. E aí isso nos faz lembrar daquele malfeitor da cruz, que até o último momento estava atacando Jesus. Ao invés de aproveitar, agarrar aquela oportunidade, se render ao senhor e crer no senhor. Você tem vida, é esperança pra você, a que tem uma oportunidade pra você. De viver um outro tempo, ir pra um outro nível, sabe, de buscar Deus, de uma forma, talvez que você ainda não buscou, e viver coisas que você ainda não viveu. Deus ama você, não é o fim, e eu sei que ele está te chamando pra viver experiências que você ainda não viveu. Deus está buscando por você. É tempo de restauração. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já pra nós orarmos. O momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o senhor ama tanto, e peço que a palavra tenha entrado, que essa mensagem tenha impactado a vida dela, e que ela esteja decidindo agora, que ela tome a decisão, de que ela não vai viver mais da mesma maneira que ela tem vivido. Não passem testes mínimos, caem qualquer bobagem, está envolvida com um monte de coisas, talvez alimentando, revolta até contra o senhor, mas se ela te buscar, a vida dela será transformada. Isso é fato, isso é real. Quando uma pessoa para pra te buscar, a vida é mudada, é transformada. Senhor, eu consagro tudo que foi colocado, vai receber oração, eu peço definições, abençoa todos que oram comigo, abençoa os lares e famílias, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, e peço abundância para esses fiéis, e peço que o senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo tocadas, impactadas, que essa palavra esteja tocando profundamente, corações. É tempo de restauração, que ela passe por esse portal. Obrigada, amém, 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 graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995 Namó, que é onde eu fico, onde vou estar, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente, em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho, esteja entre nós, venha buscar o senhor, domingo, santa ceia, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e esse portal maravilhoso, que é aberto, 52 dias, o propósito de fé dos 52 dias, esteja entre nós, e vamos para o outro nível. Conte com a gente sempre, se o senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida. Bom dia, amém. Sous-titrage Société Radio-Canada